Olá amigo, mais uma ajuda para colecionares todos os sinos de cogumelo, para o misterioso grande cogumelo de pedra, que podes encontrar aqui, neste lugar. Aproveita para deixares já esse like maroto, e vamos a aventura! Um requisito importante que vais precisar para esta aventura, é o parapente, podes encontrar o vídeo na Play West que está na descrição. O primeiro sino podes encontrá-lo mesmo aqui ao lado, e os restantes, é só continuares a assistir o vídeo. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Com isto liberamos uma recompensa nova, túneis de vento escondidos. Mas não te preocupes, vou ajudar-te a encontrá-los. Vem daí! Vem daí! Vem daí! Agora, simplesmente salta e usa o parapente e deixa te levar pelo vento. Não precisas de fazer nada até chegares ao destino. Agora já sabes, espanca com tudo essa sucata. E vamos já para o próximo túnel de vento escondido. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E é isso, amigo. Penso que sejam todos os túneis de vento escondidos. Espero que este vídeo te seja útil e nos vemos num próximo. Tchau, tchau, tchau.